DJ Michael Vinicius, quem tem limite é município Juliana já peguei, a Natália já peguei Do Elipina, Marconi, pode pá que o Laer A Larissa já peguei, a Carol já peguei Do Elipina, Marconi, pode pá que o Laer Todas as mina da quebrada, pode pá que eu já empurrei Do Elipina, Marconi, pode pá que o Laer Todas as mina da quebrada, pode pá que eu já empurrei Do Elipina, Marconi, pode pá que o Laer Pegou quem? Pegou ela? Chupou meu pau de tabela Pegou quem? Pegou ela? Chupou meu pau de tabela Pegou quem? Pegou ela? Chupou meu pau de tabela Pegou quem? Pegou ela? As que brincam comigo, quando tromba ela gela Hoje nós agimos sigilo pra entrar na mente dela Mas me dá visão, outras vem de preza Diz que eu sou cachucão, mas elas que não prestam A satisfação de comer sua perereca A satisfação de comer sua perereca A satisfação de comer sua perereca A satisfação de comer Não tenho culpa se sou o preferido delas Que é pra bagunçar e fere o coração delas Nosso nome gera confito entre as cadelas Machucamo o coração dela, hein? Fudeu Então Kika novinha, senta pra quadrilha Aproveita hoje porque hoje é seu dia de sorte DJ Maicon Vinicius Quem tem limite é município Todas minas da quebrada pode pá que eu já empurrei No Elip, na Marconi, pode pá que o lá é Todas minas da quebrada pode pá que eu já empurrei No Elip, na Marconi, pode pá que o lá é MC lá na vanete Só que agora é diferente O pânico e o voz de ouro tão presente E aí Aatures com o voz de ouro pode pá que o lá é Aache com o voz de ouro tão presente E aí Tchau, tchau.